Melodia do Sol Os sonhos que vêm de ti não chegam aos meus ouvidos, são sonhos no cosmos sentidos. Melodias vibrantes, por certo, energias em ondas sonoras, ou simplesmente sonhos, com calor e vigor de quem tem o poder de oportunizar o nosso viver. Mas queria eu ouvir os sonhos que vêm de ti, estar no espaço e sentir o vibrar da melodia, das ondas sonoras, do calor e do vigor do seu poder, e mesmo assim continuar a viver. Sei que ainda não posso alcançar essa graça, sou por ora tão frágil, não suportaria tanto poder, mas nada me impede de sonhar de algum dia poder flutuar ao seu redor e então poder ouvir sua melodia, Que ainda não posso ouvir, tão somente sentir, por haver muito espaço entre nós. Música 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 Música